A Associação Empresarial de Rolim de Moura, a CIRME, realizou a 23ª edição do Troféu a CIRME em um mega-evento ocorrido na ABB. Durante a abertura do evento, foram homenageadas personalidades e empresas com o Troféu Parceiro a CIRME, bem como a Polícia Militar do 10º Batalhão e o SEBRAE. Houve ainda apresentações de dança. O Prêmio Destaque do Ano de 2023 tem por finalidade expressar o reconhecimento às empresas, profissionais liberais e personalidades que se destacam por oferecer os mais reconhecidos produtos ou serviços aos clientes e consumidores em geral durante todo o ano. A escolha do Troféu a CIRME, ou seja, melhores do ano, ocorreu durante uma pesquisa de opinião pública entre os meses de novembro e dezembro de 2023. Pesquisa esta que avaliou 64 segmentos. E o trabalho a CIRME realiza desde o ano de 2001. Para a presidente da CIRME, a pesquisa de opinião pública do Prêmio Destaque do Ano é de grande importância. O Troféu a CIRME já é tradicional aqui em Rolim de Moura e ele nasceu com o objetivo de fornecer às empresas de Rolim de Moura pesquisa, dados coletados da nossa população. Então é um longo trabalho desenvolvido pela entidade que culmina com a entrega do Troféu a CIRME. A CIRME faz um questionário, coleta as informações em todos os bairros da nossa cidade, faz toda a tabulação e a gente tem muita preocupação com a veracidade, com realmente pegar os votos do cidadão da nossa cidade. Então a gente fica muito honrado em poder continuar esse projeto que há tantos anos acontece aqui em Rolim de Moura. A vice-presidente da CIRME e representante da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia, FASER, faz uma avaliação do evento. A nossa avaliação é no quanto essa associação de Rolim de Moura tem persistido e cuidado desse evento. Onde a gente destaca as pessoas e a FASER fica muito feliz, porque toda vez que a gente vê uma associação que consegue executar ano a ano o seu evento é porque é realmente dando certo. O troféu a CIRME tem como objetivo fazer com que as empresas e profissionais estejam sempre aprimorando seus serviços para oferecer melhores produtos com qualidade, usando estratégias de negócio, sempre mantendo padrões de excelência e ética nas suas atividades. A gente vê o troféu como não é mais inovação, a gente sabe quantos anos de troféu, era sempre uma solicitação dos nossos empresários ter um troféu da casa. E aí, tradição, com mais de 15 anos de troféu, a gente é feliz, a gente sabe o reconhecimento é verdadeiro e é fato. O troféu a CIRME é muito importante porque é uma oportunidade da sociedade conhecer as empresas, o serviço que prestam, os produtos que trabalham e isso é uma informação para a sociedade. Então, eu considero de suma importância esse trabalho da CIRME. Eu acho importantíssimo. É um reconhecimento das empresas, do que a gente vem trabalhado. Então, eu acho muito importante quando a associação comercial toma essa iniciativa. Eu sou grande admiradora de um projeto assim. E assim, isso é muito gratificante para nós. É uma noite realmente de celebração, porque a gente foi reconhecido pelos nossos clientes. É o reconhecimento do nosso trabalho prestado aqui de Rune de Moura. Traz muita coisa boa. A CIRME está de parabéns por homenagear os empresários, por oferecer à comunidade de Rune de Moura um evento diferenciado, um evento que reúne as pessoas, que traz interação e oferece prêmio às pessoas que destacaram. Isso é maravilhoso. Rune de Moura está de parabéns. A CIRME está de parabéns por um evento maravilhoso. Então, o evento que vocês constroem aqui mostra realmente as empresas que estão se destacando no momento aqui. Que fazem os processos da maneira correta, que fazem os processos da maneira certa. Então, para a gente que está no ramo, que está aí com as empresas, é extremamente importante receber um prêmio de um valor inscritível como esse. É ter a certeza que a gente está no caminho certo e o quanto isso é importante para todo o empreendedor. Na categoria emissora de TV, a SIC TV Rolim foi destaque do troféu a CIRME 2023. E o apresentador do programa Balanço Geral da referida emissora, Nelson Lima, também foi escolhido pela opinião pública. Esse prêmio que a SIC TV recebe, como a emissora de TV Local Destaque, e eu, Nelson Lima, como apresentador de TV Local Destaque, é o reconhecimento da sociedade rolimorense pelo trabalho que a gente faz. É um trabalho que a gente busca prima pela qualidade e, principalmente, pelo respeito aos nossos telespectadores. Obrigado.